Música Fala pessoal, fala Gru Esse final de semana teve Sprint Race em Cascavel E eu separei a onboard da minha Poli Position lá E esse final de semana foi minha estreia na categoria Minha primeira corrida A categoria também estreou carros novos Um conceito diferente que eu achei muito bacana Gostei bastante de guiar o carro É um carro muito rápido Tração traseira Aproxima muito bem Você consegue carregar bastante velocidade mínima Para dentro da curva O carro tem bastante estabilidade Então é isso, vou dar sequência no campeonato Junto ao Beto Cavaleiro E nós pretendemos estar Diretamente aí na briga do campeonato Agora somos terceiro Próxima corrida está programada para velocitar Espero que tudo dê certo E a gente se encontre lá novamente Valeu, um abraço Onde você vai deixar o tamanho do campeonato É muito bom Esse vídeo vai ver Vamos Cinta,ervice Sá tem um pouco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.